Hoje eu tenho a primeira reunião com o meu grupo, com o meu time, o time Cariani. O time Cariani é composto por quatro atletas. Maria Júlia, a nossa Maju, Kaique Mendes Fizik, Igor Mendes Fizik e Harry Potter Classic Fizik. Quatro atletas muito bons que pertencem ao time do Cariani. Qual é a jogada? A jogada é o seguinte, nós vamos hoje definir a estratégia de cada um. Qual é a estratégia para o físico da Maju? Qual é a estratégia para o físico dos rapazes? Melhorar o condicionamento físico? Melhorar a proporção? Aumentar a massa muscular? Nós vamos definir a estratégia junto com a definição da estratégia. Cada um terá uma estratégia dietética e de treino. E eles terão, até o final do projeto, uma jornada de evolução do físico. Demonstrando capacidade genética, capacidade mental. Porque alguns terão um protocolo de alta concentração de calorias e outros de baixíssimas calorias. E o quanto eles conseguirão ser consistentes nesse protocolo. Chamei eles aqui para o CT para um bate-papo, eles estão vindo. E vocês serão o quinto elemento dessa reunião. Chegaram, meus pupilos, chegaram. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz e orgulhoso com a minha equipe. Eu tenho certeza que vocês são grandes representantes da Base Max. Todos vocês têm uma capacidade e um mérito incrível para conquistar essa vala. Todos possuem diferenciais e pontos a melhorar. E é isso que a gente vai avaliar hoje. Vamos começar com o Harry Potter. Harry Potter é aquilo que eu e o Júlio conversamos, é bem pertinente. Você tem pernas muito potentes. A partir de agora, o seu treino de perna será de 6 a 8 séries de agachamento, baixa carga e passada. A cada 10 dias. Nada mais. Treinos de membros superiores. Nós vamos dividir depois o seu treino de membro superior. E vamos trabalhar com muita potência. Alguns grupamentos, como braços e costas. Para que você consiga mostrar o máximo possível da sua evolução. Você está muito seco. Então vamos aumentar o nível de calorias e impressionar no seu tamanho. Porque a sua qualidade já impressiona. Vamos dobrar suas calorias e fazer com que você preencha mais essa musculatura. E traga uma grande evolução do seu físico. Porque nós vamos mostrar um antes e um depois. Mostrando para a galera que está assistindo que você realmente lutou para evoluir. O físico de um ectomorfo. Você é muito ectomorfo. E a gente vai mostrar para todos os ectomorfos como um ectomorfo trabalha para construir músculos. Mas Ju, você tem um físico muito alinhado com a wellness. Eu vou levar você. Ou eu vou trazer aqui o nosso fisioterapeuta Alan Joseph. E ele vai te ajudar nessa questão da cifose e da sua escoliose. Para melhorar o encaixe das suas poses. E para que você também consiga melhorar a performance do seu treino. Seu físico é muito encaixado no padrão. Nós já conseguimos ver muito bem uma wellness. O que nós vamos fazer? Nós vamos refinar a qualidade da sua pele. Reduzindo um pouco as suas calorias. Oscilando os carboidratos. Mantendo uma proteína alta. Mas deixando você um pouco mais definida. Um pouco mais seca. Vai passar fome? Estou preparada. Está pronta? Pronta. Junto com isso, nós vamos realizar alguns treinos. Uns treinos fortes. Está preparada para sentir dor? Sempre. Preparada para um leg day da morte? Preparada. Igor, você é um atleta Men's Physique potente. Que já ganhou títulos expressivos. Precisa mostrar para a galera a sua capacidade de evolução. O seu físico já é um físico muito bem encaixado. Próximo de um físico profissional da Men's Physique. Vamos mostrar para a galera e vamos mostrar para os outros competidores que você consegue ter um físico ainda mais agressivo. Um V-shape ainda mais dramático. Um V-shape ainda mais dramático e uma condição de pele ainda melhor. Vamos trabalhar condição de pele e densidade. Treinos fortes, oscilando os carboidratos, tendo a capacidade de dar uma enxugada, preservando a sua massa muscular. Kaique, você, Men's Physique, cintura fina, físico bem encaixado. Você está entrando numa categoria muito estética. E o seu físico é muito encaixado para a Men's Physique. Vamos melhorar a qualidade da sua pele. Trabalhar pontos fracos. Mostrar evolução no seu físico num curto período de tempo. Qual é a dificuldade? É o tempo. Nós temos pouco tempo para mostrar muito resultado. Pouco tempo para mostrar muito resultado é quase que um milagre. É isso que nós vamos buscar. Chile, vamos buscar o milagre. Nós temos ectomorfos aqui. Nós temos atletas que estão acostumados a comer muito, como a Maju, como o próprio Harry Potter. Que terão, como o Harry Potter, comer ainda mais. E isso é muito duro. Quem é ectomorfo sabe o que eu estou falando. E teremos que passar fome. Isso é muito duro para quem come muito. E temos atletas que terão que treinar duro. Todos vocês. O que eu espero de vocês e eu quero ajudar vocês nessa missão. Fazer com que todos aqui encontrem o máximo da sua performance. Que vocês saiam desse ginásio com o melhor treino da vida de vocês. Que vocês saiam daqui dizendo, eu nunca imaginei que eu seria capaz de treinar nessa intensidade. Todos treinarão comigo. Todos passarão comigo. Pelo menos uma vez por semana nós treinaremos juntos. Para eu transmitir muito mais do que informação técnica, é mindset. O jogo começou. E agora não é mais brincadeira. Nós passamos uma semana conhecendo cada um do time. Agora é uma batalha. Aonde apenas quatro vencerão. E eu espero de verdade que vocês sejam grandes vencedores desse projeto. Eu confio em vocês. E eu vou ajudar vocês de todas as formas para que vocês sejam daqui. Grandes estrelas do esporte. Vocês chegaram até aqui, foi muito difícil. Mas agora vocês estão aqui. São os escolhidos. E vão buscar cada um a sua melhor versão. Legal? Muito bom? Eu quero saber, primeiro. Kaique, hoje, qual é a tua maior dificuldade na dieta? Em relação a alimentos, em relação aos horários. Você tem alguma situação que você gostaria de apresentar? Para que a gente possa conseguir junto conciliar a sua dieta? Na verdade, relacionado à dieta, eu não tenho problema nenhum. Renato, independente do que for, para estar me alimentando, se for baixa caloria ou alta, eu consigo me adaptar bem e estou disposto a encarar qualquer desafio. Igor, você que é um atleta que já treina há muito tempo, tem dificuldades maiores em qual tipo de treino? Qual o grupamento muscular? Grupamento muscular, costas. Costas. Costas é trabalhar bem o lower back, miolo de dorsal, o que é mais difícil que é. Legal. Nós temos aqui máquinas excelentes para isso. E vamos trabalhar muito o lower back, toda a parte do trapézio e preencher mais as suas costas com a espessura necessária. Maju, você dividiu comigo já e eu queria dividir aqui com a galera que você come igual gente grande. Diz para mim aí, normalmente a sua dieta, quantos gramas de arroz você come? 300 gramas. 300 gramas de arroz em quantas refeições? 3. 3 refeições, fora os outros alimentos, aveia. Aveia quantos gramas? O mamão eu como 100 de mamão e 30 de aveia, menorzinho. Menorzinho. E se você for um japonês? Só de sashimi 70 fatias, fora o resto do rodízio. Onde é que cabe tanta comida gente? Meu Deus do céu, para onde vai essa comida toda Maju? Lanche? Se for do maior uns 2 e do menor uns 4, McDonald's uns 4. Nossa, caraca. Meu Deus, não vou competir não, porque se eu fizer o que você faz, eu vou ficar desse tamanho, entendeu? E não é do jeito que eu quero. Você tem metabolismo para isso. Bom, o seu metabolismo é acelerado. Você come como um adulto poderoso. Você come como um open. É a menina que come como um open. Nós vamos reduzir suas calorias. E eu quero ver a sua capacidade mental para aguentar passar fome. Eu aguento. Você aguenta? Eu aguento. Me garanto, me garanto, não vai chorar. Não vai chorar? Não vai chorar, me garanto. Harry Potter, você já consome bastante calorias, porque você é um ectoborfo. Você está sempre seco, sempre na pele. O menino está sempre na pele, a pele dele cola. Quantas calorias você come para ficar com essa condição de pele tão fina? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil calorias você está comendo? Eu não preciso. A galera da casa não acredita. Eu fui preparar o almoço dele. 350 gramas de arroz. Seis vezes no dia. Se não... Seis vezes de 350 gramas de arroz. 5 mil calorias por dia nessa condição de pele e eu tenho que aumentar o volume dele. Você vai ter que comer 8 mil calorias por dia. Refide. Nós vamos usar alimentos de refeição livre. Nós vamos usar hipercalórico Super Gainers, que vai ajudar muito. Nós vamos fazer 3 refeições líquidas. Todos os dias, até eu perceber que sua condição de pele mudou, nós vamos fazer uma refeição livre, pós treino. E a gente vai ter que encaixar 8 mil calorias na sua dieta. Você, ectoborfo, vai acompanhar a saga do Harry Potter consumindo 8 mil calorias por dia. É bravo. Vambora. Estou. Estou feliz. Eu tenho uma equipe muito poderosa na mão. Mas nós temos pouco tempo. O trabalho começa agora. Fechado? Fechado? Fechado. Fechado? Fechado. Fechado. Vamos pra cima. Já estou até vendo a refeição livre de hoje. Tem que comer como se não houvesse amanhã. Mas tu já pensou no que tu vai comer, mano? Estou vendo. Mas tem muitas oportunidades pra escolher. Mas o que você mais gosta de comer, sua comida preferida, assim, livre? Eu vou comer tudo. Cara, só tem alguma coisa. Até o que eu nunca comi. Se tu for comer pizza, hambúrguer, essas coisas, tu vai comer lá fora. Eu vou trazer. Não pode juntar você, Juan, Mauricião e comer lá fora. Aqui não. Parece que eu estou na cadeia. A gente vem comendo tilápia aqui com uma abobrinha e estou comendo madeira na minha frente. Igual hoje de manhã. Não fala isso do Mauricião. Mauricião está na dieta. Não, Mauricião. Por favor, né? Ele está na dieta, Mauricião? Mauricião está no foco. Está no foco? Ah, então esquece, Mauricião, pra você não. Ah, quantas gramas aqui, aqui, aqui. Esquece pra você, Mauricião. Deixa por Juan. Eu também, estou no foco do madeira. Aí, estou no foco do madeira. Eu vou todo dia no madeira. E você, Kaique? Você imagina como é que vai ser, cara? Nossa, eu creio que vai acabar aumentando um pouco mais das calorias aí, que eu não estou comendo tanto. Mas acho que vai liberar também a refeição livre pra mim. Faz uns dias também que eu não como nada de refeição livre, então eu acho que vai ser um ponto que vai atacar sim. Então agora a gente está junto nessa, vamos todos. E você, Mauricião? Comendo 300 gamas de arroz, em 3 refeições por dia, como é que você vai ajudar com isso? Bora, gente. Vai passar fome, vai chorar na frente do prato. O resultado vem. Então é isso, vou chorar, mas eu vou esperar. Aí vem o Harry Potter, comendo 8 mil calorias por dia, na frente da Mauricião. Olha quanta variedade a gente tem, né? Você come longe de mim. Não, a gente vai pegar e vai deixar ele comer dentro do banheiro. Porque aqui com a gente não vai comer na frente, não. Já passou hoje de manhã cedo, a gente comendo ali 6 ovos só. Aí chega o Harry Potter com a vasilha de fruta com whey 2 quilos pesando na balança. Você comendo claro de ovo, você com cenoura. Mas é isso, galera. A gente está aqui pra dar o melhor. Cada um sabe do seu objetivo, acordar com a cabeça em eu vou vencer hoje. Eu vou dar o meu melhor hoje, entendeu? Errar 1% a menos do que ontem. Esse é o nosso objetivo, pra gente ganhar esse desafio, porque esse é o time do Cariani e a gente vai dar o melhor. Certo? Vamos pra cima. Seu pedido saiu para entrega. Seu pedido saiu para entrega. Já pede um pra mim que faz tempo que eu não como a minha língua. Eu vou ter que comer também.